Música É que eu estava cego Estava assim, meu dedo Cego e eu vou lhes por você Eu tenho 18 anos Eu vou fazer Os 56 Travendo os meus desigamos E ações entre eles Eu tenho você Isso pode ser amor Mas pode ser também Tudo e os outros Ela está no perigo O sonhador Eu trajo o prazer Eu trajo O samba que você pediu E o barilhão E eu posso desistir E o barilhão E o barilhão Eu vou lhe para o seu amor E você vai me matar Vou cá com o meu paixão Saudade, amor, paixão Não se controla Eu dei meu amor A outra marinha Não consegue é o princípio Do meu fim Vem com a gente Sua ilusão Entre campo No estádio vazio Uma torcida de sonho A torcida de sonhos Livro da emoção Viva na emoção Junto cerca Eu sou da fia da madame, e longe da madame de espinha. Senhorita, também gostou de um negrinho, mas de um negrinho, não tem dinheiro pra gastar. A madame tem preconceito, Senhor, não sou eu que pra esse amor, Senhor. Senhorita, também gostou de um negrinho, mas de um negrinho, não tem dinheiro pra gastar. Senhorita, também gostou de um negrinho, mas de um negrinho, mas de um negrinho, não tem dinheiro pra gastar. Música Levanta essa boia, poeira e dá bola por cima E não me solida Levanta essa boia, poeira e dá bola por cima